O Santos venceu o Red Bull Brasil no Bacaembu, 2x0, Carlos Sanches e Diego Pituca marcaram os tentos que deram a vitória e abriu uma boa vantagem nas quartas de final do Paulistão 2019. Com a vitória de 2x0 sobre o time de Campinas, o Peixe pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim vai à semifinal do Paulistão. O Santos deu então um grande passo rumo à semifinal do Campeonato Paulista nesse sábado. Ganhou do RB Brasil por 2x0 pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato. Carlos Sanches abriu o marcador para o Peixe, em cobrança de falta, e Diego Pituca, que teve um gol anulado pelo VAR, fez outro gol. Olha o VAR aí entrando em ação de novo. No próximo jogo da terça-feira às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o Santos pode até perder por um gol de diferença, que avança a próxima fase. Já o RB Brasil precisa de uma vantagem de três gols para se classificar. Olha só, ficou mais difícil, mas não ficou impossível. Futebol nós já vimos de tudo. Você aí do outro lado já viu muitos resultados mudarem da água para o vinho, aquele resultado que você acha que ninguém mais vai tirar a vantagem, mesmo jogando na casa do adversário, e vai lá e o adversário tira a vantagem e às vezes prega uma peça e uma peça, às vezes, que pesa para o time, porque ele às vezes acha que já está com tudo na mão, tudo ali, tudo na mãozinha sob controle, e de que a pouco é feito água na mão, passa entre os dedos, escorre tudo. Então, está aí, Santos deu de 2 a 0, o VAR entrou em ação, logo aos cinco minutos do jogo, no duelo desse jogo, e segundo o comentarista de arbitragem que comentou esse jogo, ou seja, o Leonardo Gaciba, o VAR acertou ao enlar o gol, marcar para o Diego Pituca. Ei, acertou! Olha o VAR acertou. Diego Pituca realmente estava em posição de impedimento. Um público pagante de 18 mil, 475 pessoas, um público total de 20 mil, 615 pessoas, e uma renda de R$ 527.047,50 no jogo. Santos, 2, RB Brasil, 0. Próximo jogo, para perder a vaga, o Santos tem que perder por três gols de diferença, então ficou mais difícil, mas não está impossível. Abre teu olho, peixe! Abre teu olho, Santos! O negócio ainda não está ganho, não. Eu sempre digo, time, jogo de futebol, são 11 de um lado, 11 do outro. Só ganha quem marca gol. Você tem uma boa vantagem. 2x0 é uma excelente vantagem. Só perde se tomar uma diferença de três gols. Mesmo assim, não perde se ele está garantido. Mas digamos que já está um bom caminho andado. Mas não relaxem, jogadores do Santos, não relaxem. Torcida do Santos, não acha que já está garantido na próxima fase. Cuidado, pé no chão, cautela. A famosa cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Futebol é algo imprevisível, é uma caixinha de surpresa. Essa frase antiga, Bessa, eu já ouvi isso, eu era garoto e já escutava isso. Futebol é uma caixinha de surpresa. E realmente, futebol é uma caixinha de surpresa. Parabéns, Santos, pela vitória. Parabéns, torcida do Santos. Está vibrando com o time que ganhou de 2x0 nessa fase paulistão. Parabéns.